Fala galera do canal falando do Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Matheus Nari trazendo pra vocês mais um vídeo E antes de tudo peço pra que vocês se inscrevam no canal, né? Deixa o seu like aí, ó O like é assim, né? Assim não pessoal, é assim Mas eu fiz assim, né? Daquele jeito, é isso aí É, tamo junto, é nóis E pessoal, deixe seus comentários E é isso aí, vejam o vídeo agora de um outro ângulo, é nóis Botafogo de Futebol e Regatas É uma gremiação poliesportiva brasileira Com sede no bairro homônimo ao clube, na cidade do Rio de Janeiro Nascido da fusão do clube de regatas Botafogo Fundado para o Remo em 1894 Com o Botafogo Futebol Clube Formado, ou futebol, em 1904 É um dos principais clubes do Brasil Suas maiores glórias esportivas vêm principalmente do futebol Especialmente entre as décadas de 1950 Em 1960, considerada sua era de ouro Por isso então que o Botafogo é conhecido como o glorioso pessoal Conhecida pela Estrela D5, pontas em seu instintivo Ele é da Aalcúnia, de clube da Estrela Solitária O Botafogo tem como suas cores oficiais o preto e o branco Desde 2007 Manda seus jogos de futebol no estádio Newton Santos Antes chamado de Engenhão Um dos clubes mais populares do Brasil Tem como seus principais rivais o Flamengo, o Fluminense e o Vasco da Gama Foi indicado pela FIFA ao seleto grupo dos maiores clubes do século XX Dentre seus principais títulos estão 21 campeonatos cariocas, 4 torneios Rio-São Paulo, 2 campeonatos brasileiros e 1 Copa Comembol Precursora da atual Copa Sul-Americana Além disso, o clube detém alguns dos principais recordes do futebol brasileiro Como o de maior número de partidas da Invencibilidade 52 jogos entre os anos de 1977 e 1978 O recorde de partidas invictas em jogos do Campeonato Brasileiro 42 também entre 1977 e 1978 O maior número de participações de jogadores em partidas totais da seleção brasileira Considerando jogos oficiais e não oficiais 1.100 participações E o maior número de jogadores cedidos à seleção brasileira para a Copa do Mundo O clube ainda é o responsável pela maior vitória já registrada no futebol brasileiro Vencendo por 24 a 0 sobre o Esporte Clube Mangueira No campeonato carioca de 1909 Então pessoal, essa daí foi a história contada por mim para vocês aí do Botafogo Isso mesmo O Botafogo que é o fogão né pessoal, o glorioso aí do Rio de Janeiro É uma história aí legal pessoal, gostei da história Fui não só lendo como também entendendo a história Tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo deve ser qual? Do Flamengo? Do Vasco? Do Fluminense? Qual? Deixem aqui nos comentários pessoal Pode ser qualquer um Pode ser do São Paulo, do Corinthians Pode ser do Palmeiras, do Santos O Inter Ou o Grêmio Pode ser qualquer um pessoal Fortaleza, Chapecoense Vocês que escolhem Valeu, falou e tamo junto